Música A turma de canto é bailar A tribo se balança Chimando até a render Conta a sua vez e lá Avisou 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 que tava lá na festa Tava lá Volto do vento mandou avisar Que caí na coragem Tava lá Volto do vento mandou avisar Palma da palma da palma Tem hora de abertura da copa Música 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 Gisele Bündchen e Carlos Puyol trouxeram a taça da Copa do Mundo. Em aproximadamente 2 horas saberemos quem ganhar essa casa. Gisele Bündchen. 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 Obrigado! Obrigado! Obrigado!